Ah, amores, eu estou aqui em Goiânia, que destuliza, trabalha com moda infantil, vestidos lindos que vocês vão poder conferir comigo. Dez anos no mercado, só pra vocês verem, que é loja que tem já um tempo, loja de confiança, e eu vou apresentar pra vocês uns vestidos maravilhosos e com ótimos preços. A loja faz envio, correio, ônibus, discussão, transportadora, faz vários tipos de envio. E eu estou aqui com a Cássio, tudo bem, Cássio? Tudo jóia. E a Vitória, começando pela Vitória, mostrando esse vestido dela que está lindinho, vestido jeans, estilo ciganinha também pode usar, né? Olha que maravilhoso, gente. Sim, do tamanho do 2 aos 6 anos, né? Valor de R$33,00, né? E do 8 anos até o 12 anos, sai no valor de R$35,00. Tamanhos do 2 aos 6 anos, R$32,00 e R$99,00. Olha que valor legal. E vamos ter vários modelos. Vamos ter assim, olha, conjuntinhos. Olha que maravilhoso, gente. Só pra vocês verem. O conjuntinho lindo, conjuntinho jeans. Legal que ele tem tamanhos também. E o valor tá muito bacana, né, gente? Porque moda infantil jeans com essa qualidade que eu estou mostrando pra vocês, olha, com a tag aqui. Tem bolsinho, o short, lindo demais. Tem uns tamanhos bacanas. Olha só esse outro modelo aqui. Tem zíper. Babadinho. Esse aqui é a frente, olha que maravilhoso. De alcinha. Esse aqui na lavagem clarinha também. Esse aqui também vai ter o tamanho do... Do 2 anos ao 6, né? Do 2 aos 6. E do 8 ao 12 também. E vamos ter do 8 ao 12. Que legal. Olha só esse... A lavagem mais escura aqui. Esse é macaquinho, hein, gente? Isso. Tem bolsinho, tem a tag, tem ajuste aqui, olha, na cintura. Lindo. E a qualidade da peça, gente, é maravilhosa. Aquele jeans maravilhoso. Então, são peças de qualidade que eu estou trazendo pra vocês. A loja é fabricante com mais de 10 anos no mercado. E é direto de Goiânia, na região da 44. Vamos ter tamanhos do 2 ao 6 e do 8 ao 12. Olha só esse daqui, gente, que maravilhoso. Tem elástico na cintura. Tem todo esse detalhe aqui de lacinho. Lindo. Vários modelinhos maravilhosos, né? Olha isso aqui, que maravilhoso esse aqui. Esse também vai ter até o 12. Olha que lindo, gente. Esse daqui eu amei. Aquele jeans escuro, também lindo. Temos outra lavagem aqui. Esse aqui já é um macaquinho, que está fofo também. Qualidade do jeans, gente, é maravilhosa a qualidade. Então, vocês podem ficar tranquilos aí pra fazer seus pedidos. Vou deixar o link do WhatsApp aí abaixo pra vocês entrar direto e já fazer seus pedidos. Acácio, você faz envio, acima de quantas peças? São a partir de 8 peças. Acima de 8 peças, já envia aí. É pra todo o Brasil, né? É pra todo o Brasil. Tanto transportadora, correios, né? O que seja, fica melhor pros clientes, né? Ai, que legal, gente. Vocês viram, né? Facinho de vocês comprarem. Olha esse outro modelo. Esse outro modelo aqui está show. Do 8 ao 12, valor de 35 reais. Olha só esse daqui, que maravilhoso. Olha só que lindo. Ela tá vestida nesse modelo aqui. Só pra vocês verem, olha. Lindo demais. Ele pode ser usado estilo ciganinha. Obrigada, Vitória. É linda. É esse outro aqui, gente. Jeans com elastano, né? Também. Olha, ele trabalha com jeans puro. Isso. 100% algodão, né? 100% algodão. E no poliéster, né? Que é no caso do que é com elastano. Esse aqui, olha. O modelo com elastano. Tem essa tag. Só pra vocês verem. O acabamento das peças, olha. Bem acabadinha. Com recorte. Olha. Modelo com zíper. É aquele modelo que fica bem... Bem modeladinho no corpo. E o legal, né? Que ele faz envio pra todo o Brasil. Acima de oito peças. Olha. Esse aqui com cintinho que está maravilhoso. Com babadinho aqui. Também pode ser usado ciganinha. Com todo detalhe. Com passante. Gente. São lindos modelinhos. Olha. Mais opções aqui. Esse é um vestido com bolso. Que está show. Tem ajuste. Tem bolsinho aqui também. Golinha. Olha que lindo, gente. Tem ajuste na cintura. E vamos mostrar os vestidos temáticos. Que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Começando por esse vestido lindo. Com jeans. E com esse detalhe aqui. Olha. Aquele modelo temático. Com os botões aqui. Com o bolsinho. Que está show. Valor de R$35,99. Tamanho do dois ao oito. Mas vamos ter lindos modelos. Olha. Outro modelo lindo. Também os tamanhos do dois ao oito. Só para vocês verem. Tem todo o detalhe da faixinha. Olha isso aqui. Para fazer a amarração atrás. Lindo demais. Também os tamanhos do dois ao oito. E R$35,99. Que está um precinho incrível. Vamos ter mais opções de modelos aqui. Olha. Esse é outro aqui. Que maravilhoso. Com lacinho. Tem um detalhe aqui. Olha. Na cintura. Tem elástico atrás. Lindo também. Vamos ter várias estampas. E esse aqui. Tamanhos do dois ao oito. R$22,99. Precinho maravilhoso para vocês. A Vitória já está vestida aqui. Num lindo. Olha só. Com lacinho. Dá uma votinha aí, Vitória. Olha que lindo, gente. Linda. Arrasou, Vitória. Esse modelo aqui. Estampa em pózinho. Com lacinho. Lindo. Aquele estilo taquetel. Mas encorpado, tá? Como se fosse uma seda. Então, ele tem uma qualidade maravilhosa. Que vocês podem ficar tranquilos aí para fazer seus pedidos. Que a qualidade é excelente. E com um precinho maravilhoso de R$22,99. Esses vestidos. Os tamanhos do dois ao oito. Vou deixar o link do WhatsApp aí abaixo. Para vocês entrarem direto. E já fazerem os seus pedidos. É loja de confiança. Envia para todo o Brasil. Acima de oito peças. E vocês puderam conferir comigo vários modelos lindos. Que eu apresentei para vocês. Então, como eu já passei para vocês. Que é uma empresa de confiança. Pode ficar tranquilo para fazer os seus pedidos. Kid Stoolize. É uma empresa com mais de 10 anos no mercado. E é uma empresa fabricante. Como vocês puderam acompanhar. Temos os vestidos jeans. Vários modelos. Vestidos temáticos. Cada um mais indo do que o outro. Ok, amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar todas as informações aí da loja aí abaixo. Para vocês entrarem direto. E já fazerem os seus pedidos. E também o link do WhatsApp. Deixando aí uma curtida e se inscrevendo no canal. Beijo, beijo.